E fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro e eu já sei qual que é o dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que meu vejo é morar Ir nas curvas do seu corpo, invadir a contramão Dar de frente com seu pé, SOS coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Que eu voei demais, deixa eu pousar em você Tava quase congelando, você veio pra esquentar Tava quase congelando, você veio pra esquentar